Olá meninas! Hoje eu trouxe pra vocês mais uma série de babi na cozinha que eu vou ensinar pra vocês como que faz bolo pra cachorro, tá? Há alguns ingredientes como biscroque, comida enlatada, ovo, farinha de trigo, fermento, cenoura e essa é apenas uma receita, se você quiser duplicar, você duplica os ingredientes, tá? Mas eu vou fazer um bolo bem pequenininho e eu tenho certeza que seus cachorros ou seu cachorro vai adorar! Então eu vou começar com o ovo só, só que eu vou separar a gema do ovo, tá? Porque depois a gente vai fazer clara em neve com o que restou da clara Separei a gema, vou pegar essa gema e vou bater no liquidificador, tá? Junto com 480 gramas de comida enlatada, esse é sabor frango da pedigree mas você pode optar por colocar nesse lugar frango desfiado ou fígado sem tempero, tá? No caso, se você colocar o frango desfiado ou fígado, depois você acrescenta a comida enlatada mas não tanto, tá? Eu coloquei aí, você pode adicionar mais ou menos 250 gramas de frango e depois uns 200 gramas de comida enlatada Agora eu tô batendo no liquidificador bem e vou misturar com uma colher pra poder certificar que tudo ficou batidinho Vou colocar toda essa papa aí, essa massa, né? Na assadeira E no caso, se você tivesse feito com frango desfiado ou fígado agora você iria inserir a comida enlatada, tá? Mais ou menos 200 gramas de comida enlatada e 250 gramas de frango desfiado Mas eu preferi não colocar por enquanto Nesse bolo, não quis Mas quem sabe no próximo Agora eu vou adicionar uma meia xícara de farinha de trigo e vou misturar essa farinha de trigo junto com essa massa que a gente fez, tá? É, gente, é um bolo super fácil, rápido de fazer E eu tenho certeza que os seus cachorros eles vão amar, gente A minha cachorra devorou esse bolo E é um bolo pra cachorro Não tem açúcar, não tem condimentos que fazem mal pra ele E é muito legal se ele vai fazer algum aniversário e você puder fazer esse bolo pra ele assim como eu fiz pra minha cachorra Após misturado bem Vocês lembram aquela clara que eu separei da gema? Então, agora a gente vai fazer clara em neve na batedeira, ó Eu já despejei a clara, vou ligar minha batedeira Que é o meu multiprocessador Vou bater Tá vendo? Após a clara em neve pronta Eu vou despejar na assadeira junto com a massa do bolo Prontinho, agora só despejei E vou misturar também Toda essa massa com essa clara E agora eu vou adicionar Meia xícara Desculpa, uma colher de sopa de fermento Tá? Então a gente vai misturar essa uma colher de sopa de fermento Se você fosse fazer duas receitas Você colocaria uma colher e meia de sopa de fermento E não duas, tá gente? Após misturada Eu untei uma forma com manteiga Com papel manteiga E vou despejar toda essa massa nessa forma Pra poder ir ao forno Gente, é super fácil, tá vendo? Super prático E não tem segredo eu fazer esse bolo Depois vocês me contem, tá? Como que ficou o bolo de vocês Se vocês forem fazer Agora já tô preparando aí o bolo A forma dele E vou assá-lo a 200 graus Em 30 minutos, tá? Se você achar que ficou um pouco cru Coloca um pouco mais Prontinho Bolo assado Olha que bonito Agora eu só vou enfeitar o meu bolo Com cenourinhas cruas Cozidas Eu já cozinhei essas cenourinhas Que a Marie ama E vou enfeitar também com biscroque Eu vou cortar o biscroque no meio E temperar e enfeitar Que eu sei que eles amam Gostaram do resultado final, meninas? Se vocês gostaram do vídeo Dê um joinha pra mim E se você não é inscrito no meu canal Inscreva-se, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse resultado final Um super beijo no coração E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau